ElVEY A BENDAY ME MOSTRA QUE TÁ FIM MEUS AMIGOS EMUSO TODO A행ida Progrid elimina logo da sequencia oHeyom enjoyOR, equipe da laat os jogadores especialmente do Carioca TRIIIIIIIIIIIIIIIiled carting kill mRNA escimando dost command ta laudia em cima do covil E nun amigo hoophoho Peraí! 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 Será que vai ter dive? Vamos ver agora, essa pressão do Blue Platinum também, eles vão pra cima. O foco por enquanto fica nessa torre. Agora assinando a corte, caiu na mesma hora! O robô já é brutalmente alvejado, pode ser eliminado, mas ele vai resistindo. O Flash já chega agora, o Nosferos acompanha. Robô de pé e olha o Outplay! O Tino chega por ali, vai tankando, vai eliminando, e é tão bom que o Tino Zanotto! Enquanto isso, o Popo é que você não faz segundo o Carioca, mas não dá pra nada! Não dá pra absolutamente nada! O Cruzeiro vai sendo focado, eliminado, obliterado, caiu o primeiro, caiu o segundo, caiu o terceiro! Tá vindo o ganho de sete. Rapidinho na rota do topo, já foram justamente pra cima do robô. Mas na última vez, né? Você não consegue correr atrás do Fallon não, meu querido! Ele Ulta, vai pra fora sem vida nenhuma, mas o Fallon vai se dar foi! Fallon tá perdido, quer o mapa! Ai, tapa! Alô, deu ruim, meu querido! Ai, não deu! A chegada do Tinoz no fundo, a torno alento é colocado lá... O herói volta pra poder proteger seu time, o Tinoz mais uma vez vem trabalhando, o robô já tinha uma eliminação, tinha uma hashtag escrito atrás, mas não adianta, o robô tá nervoso! O robô vai na base da patada pra tirar o abate! As duas torres da base foram destruídas! O time dá bem bem! Pra poder fechar essa partida com 4 jogadores contra 3! O Tinoz já recua! A chegada do BRTT, pra cima do Fallon, vai tentando forçar! Agora, pra cima do Nexus, nada! Ele quer o mini! Pra buscar mais um! É o último dano do Nexus! Olha lá! Ali, causa bastante dano! Vai chegando o resto da equipe da Red, será que vai dar tempo? Vem o Ultimate logo na sequência! O Edge desconecta pra cima, mas acaba sendo eliminado! Mas o Carioca acaba pagando o preço logo na sequência! Fica um por um na jogada! O robô, mas chegou atrasado por ali, não sei o que vai importar! A situação pode se complicar ainda mais! Vem o FOMBO! O Robô Gilberto ganhou no que deu! É imoral! Uma recuperação de vida! A eliminação do RTT, eles ainda continuam! Já elimina o Jojo! E tá tudo certo pra BANGAME! Que obrigada na Teamfight! E GAME do LUCI pra cima do Watsukase! GAME é chegado! Eliminado! Aqui fica na mão do RTT! Vem essa vantagem de poder fazer esse reset de batalha! Carioca! Ele fala do time de trás! Ele tá segurado! Ele tá ficando com o professor! Ele vai tentar segurar por ali! Não tem o único cara pra fazer! O barão é realizado! A equipe acabou enquanto o professor se sacrifica! E acaba sendo eliminado! Mas assim ainda dá combate! Aí fica bem! Tem a Threadwise! Ele tá ficando pra trás! Ele vai virar MegaNars! Ele vai conseguir sair de pé! Olha o que ele faz! Torce pra perto pra ganhar tempo! Um AP! E cima a sentença do LUCI! Ele aqui vai garantir a calificação! Por enquanto o Tirolza acaba não conseguindo! Por enquanto é o Robote pra cada lado! Ele tá com pouquíssima vida! A BANG vai tentar neutralizar! O barão caíram! Quatro jogadores! Sobrou somente de save! E agora o King Baze! Vai enxoturar nele! Os senhores ainda podem usar isso! Tem o Bebego! O nome nasente! Conta a sua da Aurora! Enquanto o Kaioke esquivando! Não! Bora quem pega o Abate agora! O Tirolza consegue com a primeira equipe! Vai ser que se levou! Vai brilhar agora o Kraven! Mas quem briga com a Bat! E é o LUCI! No final das contas! Sobrou a base! Vai acabar lá agora! Agora o Tank! Só foi de vez! E o Robote no seu ultimate mais uma vez! Isso é vital pra escuta desse objetivo! A equipe da Heng ainda persiste! Pra cima do Heng! E olha o LUCI! Conectou a lâmina! Conectou a lâmina! Conectou a lâmina! O resto da equipe da PENGAME também! O Tirolza pode entrar a qualquer momento! Porque olha o Robote! E o gol bem forte! Chega da Alucinante! Caiu o primeiro! Caiu o segundo! Caiu o terceiro! E era isso que não podia acontecer! E por enquanto inicia! O Melchior quer pegar alguém por ali! Mas ele acaba sendo puxado! E pode cair antes de fazer alguma coisa! Mas olha a interação de novo! Assim o do Carioca! Conseguiu o tiração ultimate! Tentado agora do Type! Ele tá mais explosivo! Por enquanto se elimina as luzes! O Pará vai ser o primeiro a cair! E ele é que cai! E Linsbrino de nós! Ele ainda vai conseguir! Foi pra frente e voltou! A eliminação em cima do Dinkendo! Vantagem do Maric na equipe da PENG! Perderam somente um jogador! Enquanto conquistaram dois! A equipe da Launch agora ainda tem o seu caçador! E agora vai pra cima! Luta! Recua! O robô quer fazer essa entrada! Dos pichamas! Entrada no Carioca! Pra cima do Melchior! Ele acelera uma movimentação que nem os aí! Vox tinha de ir pra longe! Mas também tem o Carioca! Corrida por corrida! Quem é que ganha? É o Skard! É o Jin! Quem tá agora continuando? Garante a eliminação! Já cai mais um! E tá lá! Precisam comprar esse dragão! O Klax vai tentar a iniciação junto com o Rock! Ele passa o Cabrito pra cima do robô! Lá atrás da Backline! Vai ajudando a equipe da PENG! É gigantesco! A equipe do Cruzeiro seriamente danificada! Pode perder agora o piloto exatamente o que acontece! E lá na Backline só tá a PENGAME! O TP lá atrás! Olha que o Team tá de novo! Vai ser outro entrar no lateral! Vai ser outro flanco! E o Team vai só esperando! Ele não tem ultimate! Ele não tem a chegada do herói! Mas ele tem o protocolo! Aí todo mundo! PENGAME! 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 O Carioca leva pra casa o dragão! Ultimente aplicada! Dois jogadores sem vida! Ela traz um minutinho de eliminação! Pra segundo do RTT! Só que do outro lado é a PENG! Em busca dois abates! Vai à frente! O Luce voa a coleira! Pra cima! Justamente pro jogador adversário! Aqui parece que o Luce faz uma jogada hein! Tem jogador em cima do Luce! Ainda assim ele joga o todo mundo pro alto! Vem o RTT chegando em cima do Luce! Vem o Team chegando no seu destino! Vamos ver o que fica! Por enquanto só morreu o robô! Mas a luta continua! E o Team vai castigando! Já saiu um abate! A PENGAME! O TITAN fica pra trás! Vai adormecer! Dorme! Dorme! Neném! E o time da PENGAME! Detorou pra galera da Red! Pra poder lutar contra a PENGAME! Que não tem o robô! Ele tá na parte inferior do mapa sem teleporte! Então vem pro IGE! O Aegis foi abatido! O GIGO tá na linha de frente! O teammate da Seraphim não pegou em ninguém! Então o GIGO já foi eliminado! Vem chegando com tudo! O time da PENGAME! Chegou o robô por aqui! O Jojo já foi abatido! Pula o TITANGAME! Não abate ninguém! É eliminado! O Team garante o double! E vem o time da PENGAME pro IGE! Tinha o seu teammate pra ganhar a visão do time da Red! A PENGAME, cara! Chega junto! Luce faz a linha de frente! BRTT saiu do Jojo! Olha o dano que ele dá! Todo mundo é jogado pro alto! O time da Red vai dormir em serviço! Dentro do pit! Dentro do covil do barão! Quem dorme é a Red! E a PENGAME vai detonando tudo e todos! Coado! Então o robô e o cabioca fazem a entrada pelo ombro! O MORAX é jogado na parede! A PENGAME vem chegando! Vai obliterando a galera da MORAX! Eles tomam muito dano! Tem que fugir! Não tá conseguindo ter a visão do TITANGAME! Enquanto isso, o robô! O robô! Pra cima no pará! O PENGAME! O PENGAME! Isso! Foi uma bomba única! É mais um pra eles aí! O RedBest lane é de frente! Meu amigo, não tem tempo de clicar! Já morreu! Tentativa do FABLAMP de bater de frente com a equipe da PEN! Mas AGORA TÃO PROTEGENDO! AGORA TÃO DO JEITO CERTO! Robô, pelo lateral! Vai saltando! Eliminando! Já pega um! Já pega dois! Já pega três! Pega agora! Mais um quarto jogador! E é... 3! E o robô! Situação complicada! Quem fica, quem fica é garantindo o barão pela equipe da PENGAME! Vai ter a história! Pode definir o jogo agora! Pra tentar fechar! Pra senhor do professor! Já garante o abate! Já cai também o RedBest lane logo na sequência! É um double kill colocado! O Ultnose também já garante o dele! Sobrou os dois jogadores! E o DSAVE vai tentando salvar! Mas não pode ser eliminado! Também tem double da jogada! Olha o ex chegando! Olha o ex chegando! O flash vai fazer falta! O DSAVE não consegue sair! Tá lá! Com... Triple Double A! E esse BENGAME! Que pode ir fechar o jogo! Segura essa emoção, meu amigo! Porque essa luta pode definir muita coisa aqui! Entrou o Tinkedo! Rapidamente! Aguenta o Inversa! Continuou os inimigos! Um dragão de lado! Não é aquela segurada! Detecta do Imperador! Mas olha baixo! O Carioca está na backline! Já cai o Lucy! Mas também já vai caindo aos poucos! A equipe da Loud pegou abaixo do RTT! Linha de frente flotando! A equipe da Pain! Garanta o espaço! Olha o ex chegando! Sobrou o Melchion! Sobrou o Melchion! Ataca! Ataca! A PainGAME! Luta pela possível vitória! Até a Pain vai para a vitória! Vai conseguir acabar com o jogo por aqui! Vão levar o Inibidor! Estão voltando para o outro lado! E parece que a Pain sim chefe! Vai conseguir o Reverse Sweep! Meu Deus! Será? A história sendo feita! O ator de Nexion já cai! A segunda vai na sequência! E aí? Sassaga e o PainGAME fazendo história! O Reverse Sweep é real! Pela primeira vez! A PainGAME vem de virada! Que é mais gostoso! E classifica para a semifinal! Buscar? Buscar! Vai buscar a perseguição! Aquele do BRTT vai chegar nas costas dele! Vai recuar! Porque é o robô chegando! E o robô sabe enraizar por ali! Olha o plano! Olha a sequência! O que é isso? Enquanto isso ele caiu! Cadê o amigo? Ha! 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 Acabou! 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 Não tem pra onde ir! Uma torre do Nexion já cai! A segunda vai ser! Nexion exposto! Rompendo os limites! Atropelando tudo o que encontra pela frente! Melhorando desde a primeira fase! A PainGAME vai além! É! Blue! ZOOM! Trivitória, PainGAME! Bem! Bem numa crescente muito interessante no campeonato inteiro aqui, chefe! Eles estão com os méritos completamente merecidos aí! Merecimento total na verdade deles em de ir pra essa final agora! Maravilhos pra eles! Enquanto isso o FNB pra cima do robô! De novo! Ele não deixa o robô em paz meu amigo! Não tem Glace Eterno! Não tem nada! Passou o Flash! O segura passinho pro lado! Sai da nitidão! Agora o robô! O robô ainda vai se engajar! E aí amigo! Vai cair! Vai cair! Olha o Apathy chegando de novo! Uma boa esquiva! Ele vai conseguindo fazer um milagre! E ele sai vivo! O FNB ainda vem na perseguição! Tinozin se aproximando! Vira um dois contra um! O FNB ainda quer garantir esse abate! Mas não vai conseguir! Ganhou um milhão de anos de tempo o robô! Não tem ninguém pra parar! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Olha, o robô que tenta ser o Atlantiel, saiu do meu robô no Surima Drift, vai pra longe, o defeto do imperador, gastou um flash, gastou um flash, com a opa aberta, agora sim! Não confiei no robôzinho, achei que tinha trollado, mas eu que tava trollando, meu amigo! É, tem o TP aqui, o robô, iniciação da Borax, o FNB joga todo mundo na parede, mesmo assim não tem eliminações por enquanto, o RTT lá dentro, batendo contra a infilidade, eu acabei com a eliminação, a Libra acabei de comentar, é um abate pra cada lado, guarda a cabeça, não elimina agora o FNB, o robô é o robô, tá procurando pra trás, e é Double Kill no RTT! Vai tentar perseguição ainda do anime, se acerta a lentidão, será que Carioca vai? Usou o cura, olha o triple, olha o triple! TRIPPLE KILL B RTT! Eles não vão desistir, eles não vão largar, porque agora, meu amigo, é tudo ou nada, é a final de CBLOL, daqui não tem mais como escapar, se o RTT vai entrando, agora me tá querendo tirar a infinação, o campeão conseguiu, a torre já vem pro chão, a pressão ainda é grande, pra cima do Crashiel, que já é eliminado, depois de 5 anos, a primeira tem a garantir o título, e vai invadindo a base da Vorax! Entrando agora, pra tentar finalizar, apenas esse momento de tensão, a Vorax tendo aquela segurada, será que eles vão conseguir fazer esse milagre? A vantagem numérica da equipe da PNM, entrada mais uma vez agora por Martino Lúcio, o foco em cima dessa torre, já cai a primeira, a segunda pode ver na sequência, eliminação pra cima do YAMP, a pressão é gigantesca, meus amigos, olha o título chegando, depois de 5 anos de jejum, a PNM Gaming é campeã do CBLOL! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti